Com exceção daquele artigo... ...de quatro centímetros da parte de sala dele. O que você está fazendo? Com exceção daquela época, com exceção daquela época... O que você está fazendo? Com exceção daquela época, com exceção daquela época... ...e a sua empresa para cuidar do Brasil. Com exceção daquela época... Obrigada.